Por onde começar? Sabes bem que não estou habituada a declarações românticas. Mas hoje, com grande prazer, frente aos nossos amigos e familiares, vou-te abrir o meu coração. Hoje, em frente à nossa família e aos nossos amigos, prometo defender o nosso amor e estimá-lo acima de tudo. Prometo ser compreensiva, tolerante e paciente. Prometo cuidar de si e das nossas filhas e enfrentar cada uma das nossas dificuldades. Música Música Amo minha princesa e minha Mareita Tofa. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri